Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 45 dias depois do sumiço da vendedora de sucos Andressa Castilho, a família continua a procura de respostas. Tudo indica que ela foi assassinada e o principal suspeito é um ex-presidiário. As buscas pelo corpo da vendedora de sucos Andressa Castilho continuam. 45 dias depois do desaparecimento da jovem, foram encontrados fios de cabelos em arame farpado na área de mata ao redor do complexo penitenciário Anísio Jobim, em um local de difícil acesso. Para a polícia, tudo indica que Andressa foi assassinada e que o principal suspeito é o ex-presidiário Daniel Ferreira Chaves, que foi morto logo depois de que a jovem sumiu. Nós fizemos já três incursões na área. Na primeira incursão foi encontrado um tufo de cabelo em arame farpado, que aparentemente é cabelo humano e pode ser da Andressa. Esse cabelo foi encaminhado à perícia. A doutora convocou aqui a família para retirada de também material genético, para poder fazer a comparação, para saber se aquele cabelo realmente é da Andressa Castilho. E sendo, aí sim, a gente teria uma materialidade indireta e a gente poderia tratar o caso como realmente um homicídio. As investigações sobre a morte de Daniel estão avançadas e o caso está sendo tratado como homicídio, com a participação de detentos do sistema prisional. Nós encontramos dentro já do semiaberto material genético, sangue, em um local onde há uma foto que provavelmente ali foi a morte do Daniel. Nós encontramos também uma machadinha, que foi a mesma machadinha que aparece em uma foto, em um corpo esquartejado, que já foi reconhecido pela família do Daniel como sendo ele. De acordo com a Deops, Andressa não pode ser dada como morta, até que se conclua toda a investigação. A gente não pode afirmar que ela está morta. O objetivo nosso justamente é buscar essa localização, buscar o que foi feito dela. E porque a família está exigindo, a sociedade e nós também, por dever de ofício, nós queremos encontrar. Então as investigações continuam, são várias incursões que já houveram lá. No dia 28 de novembro de 2017, a jovem saiu de casa para visitar o esposo na penitenciária e desde lá nunca mais foi vista. E a única pergunta, aqui no Beco São Vicente, tem sido só uma, há dois meses. Onde está Andressa? O choro de uma mãe que não dorme um dia sequer, preocupada com a filha. O guarda-roupas é uma lembrança dolorosa. O Natal e o Ano Novo nessa casa não foi igual ao dos anos anteriores. O que mais que eu me acordo e olho, não vejo minha filha. É dia, noite, que às vezes a gente fica sem dormir, porque a gente não tem resposta. A gente não sabe, a gente fica pensando, imaginando o que aconteceu com ela. Quem que fez isso com ela, quem fez essa perversidade com ela. A gente pede assim ajuda. Por enquanto aqui, a saudade e a dor continuam. A polícia civil deflagrou hoje a operação Luz para Poucos. É contra o furto de energia elétrica aqui na capital. 21 pessoas foram presas e vários materiais apreendidos. O prejuízo para a concessionária passa dos 30 milhões de reais. Entre as 21 pessoas presas estão empresários, eletricistas e funcionários terceirizados da Eletrobras Distribuição Amazonas. O grupo criminoso era investigado há 10 meses. Foi a própria concessionária que levou o caso à polícia. O que levantou suspeita do esquema de furto de energia foi porque pessoas de baixa renda procuravam a Eletrobras para assumir dívidas altas em nome de grandes empresas. E depois, elas não cumpriam com o acordo. Segundo a polícia, isso fazia parte do esquema. Todos os envolvidos, desde a atendente até as pessoas que assumiam as dívidas, eram pagas pela participação. Essas pessoas recebiam valores que eram apenas de 100, 200 reais e ficavam com uma dívida ali de 100 mil reais, 70 mil reais. Outra forma de atuação do grupo era na adulteração de contadores para reduzir o valor da conta de energia. As pessoas que executavam esse tipo de fraude são ex-servidores da Eletrobras, ou foram funcionários diretos da empresa, ou eles foram terceirizados. Já conheciam, já tem conhecimento de quem são os grandes consumidores. O prejuízo para a Eletrobras ultrapassa 30 milhões de reais. O nosso prejuízo anual com desvio, com a fraude de energia é da ordem de 500 milhões de reais ao ano. A operação Luz para Poucos foi realizada nas zonas Norte, Leste e Oeste. Com um dos envolvidos, a polícia encontrou esta em espingarda, munições e 6.700 reais. Além das prisões, os materiais utilizados pela organização criminosa também foram apreendidos, como lacres, medidores e cabos de alta tensão. Está ancorado em Manaus, desde a última terça-feira, o barco do projeto Serasa Consumidor. Lá as pessoas podem saber se estão inadimplentes. Basta levar um documento oficial com foto e o número do CPF. Raimundo foi consultar o CPF e, olha, ele encontrou dívidas que nem lembrava mais. Só que fazia consulta, aí já peguei o resultado já. Tem que pagar, que é para ficar limpo. Mas, apesar das dívidas, ele ficou satisfeito com o atendimento. Facilita muita coisa, né? Inclusive, no centro também é muito mutuado. E aqui é bem mais fácil, o atendimento é excelente. É mais tranquilo. Com certeza. O barco está ancorado no porto da Manaus Moderna. E essa é a primeira vez que o projeto Serasa Consumidor chega na região norte. Para ter acesso aos serviços, é só levar um documento oficial com foto. Visa oferecer a consulta de CPF, então, para a pessoa entender quais são as suas dívidas, quais os valores. E muita gente ainda não sabe quais são as suas restrições. A consulta do SCORE, que é aquela pontuação de crédito que muitas empresas avaliam na hora de conceder crédito para o consumidor. Também pode ser feita a simulação de tomadas de crédito para verificar a questão de juros. Outros serviços são a atualização de dados e a abertura de cadastro positivo. O barco fica em Manaus até esta sexta-feira e daqui segue para outras cidades como Parintins. Uma parceria com o Japão quer facilitar o acesso de deficientes visuais e auditivos à cultura aqui no estado. Mais de 80 mil dólares foram doados. A assinatura foi realizada no Teatro Amazonas, que deve receber uma cabine de libras e equipamentos para a narração de cenas teatrais. Vai poder gerar mais oportunidade para todos aqueles que têm deficiência auditiva e visual. Não apenas para acompanhar os espetáculos realizados aqui, no nosso maior templo das artes, que é o Teatro Amazonas, mas também nos projetos desenvolvidos pela Biblioteca Braille, da Secretaria de Cultura, que sem dúvida alguma, com esses equipamentos, com os recursos oferecidos, vai potencializar em muitos seus resultados. O projeto de aquisição de equipamentos deve ser feito pelo Consulado do Japão. O Japão e o Brasil sempre têm muito boas relações e temos um laço muito forte. As adaptações devem começar logo. Uma grande conquista para a cultura do Amazonas, por conta dessa acessibilidade, mas todo o procedimento administrativo já está encaminhado. O local que também vai receber o projeto de inclusão visual e auditiva é a Biblioteca Braille do Amazonas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.